Ei DJ Meade, essa aqui é pra aqueles vacilão que fala de nós, sem ter base, não tá baseado pra falar de nós Você não é baseado pra entrar na minha mente, então não vem de terror, melhor tu ficar ciente Comandamos 90% desse estado, se reúne nosso exército, dá mais de 10 mil soldados Zona Sul, Zona Norte, região metropolitana, região dos lagos e região serrana A nossa guerra é constante e não tem hora marcada, do nada explode a rajada No meio da madrugada, verme entra na favela, tudo mal intencionado Mas pra não ser alvejado, se esconde no brindado É que antigamente, nós andava de revólver, hoje nós só quer portar, tal do Kalashnikov E morador da favela, tá acostumado com tudo Às vezes dorme em festa, às vezes acorda em luta O homem aperta o gatilho, escolhe quem cai Mas é só Deus que decide, quem fica e quem vai Então deixa rolar, que tiver que acontecer Enquanto isso nós segue, no cumprimento do dever Tá ligado né? Nós tá pro crime, não dá pra brincadeira É, é fé em Deus e muita disposição Nunca vamos negar a nossa bandeira E só quem fecha com nós, faz o sinal da facção E só quem fecha com nós, faz o sinal do dois com a mão E só quem fecha com nós, faz o sinal da facção Ei DJ Meade, essa aqui é pra aqueles vacilão que fala de nós Sem ter base, não tá baseado pra falar de nós Você não é baseado pra entrar na minha mente Então não vem de terror, melhor tu ficar ciente Comandamos 90% desse estado Se reúne nosso exército, dá mais de 10 mil soldados Zona Sul, Zona Norte, região metropolitana Região dos lagos e região serrana A nossa guerra é constante e não tem hora marcada Do nada explode a rajada, no meio da madrugada Verme entra na favela, tudo mal intencionado Mas pra não ser alvejado, se esconde no brindado É que antigamente, nós andava de revolve Hoje nós só quer portar, tal do Kalashinikop E morador da favela, tá acostumado com tudo Às vezes dorme em festa, às vezes acorda em luta O homem aperta o gatilho, escolhe quem cai Mas é só Deus que decide, quem fica e quem vai Então deixa rolar, que tiver que acontecer Enquanto isso nós segue, no cumprimento do dever Tá ligado né? Nós tá pro crime, não tá pra brincadeirar É, é fé em Deus e muita disposição Nunca vamos negar a nossa bandeira E só quem fecha com nós, faz o sinal da facção Nós tá pro crime, não tá pra brincadeirar É, é fé em Deus e muita disposição Nunca vamos negar a nossa bandeira E só quem fecha com nós, faz o sinal do dois com a mão E só quem fecha com nós, faz o sinal da facção Hit, hit, hit se eu Robert, Robert Pois lança, tomar no cu nessa porra AHHHHH AHHHH Tchau!